Uma multidão cercava ele, ele caminhava devagar e sentia muitas pessoas do seu lado. Assim era e foi Jesus de Nazaré. As pessoas caminhavam na sua volta, seguindo-o, porque sabiam e entendiam que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eis que surge de repente uma mulher que sentia que poderia ser curada e entre tanto aquele tumulto de gente, aquela multidão, ela foi se arrastando e chegou até as vestes de Jesus e tocou com muito esforço apenas a borda do seu manto. E dentro daquela multidão imensa, Jesus pergunta, quem me tocou? Ora, a multidão era grande, o tumulto era imenso, a aglomeração era total, várias pessoas tocavam o Senhor, mas ele sentiu que aquele toque diferente saiu dele, como ele disse, um poder. E ele precisava saber naquela hora quem havia tocado o seu manto. E aquela mulher, entre prantos, olhou para ele e disse, fui eu Senhor, eu tenho fé, tenho certeza que podia ser curada. E ao tocar o seu manto, eu senti que fui realmente curada. Fui eu que toquei o seu manto. Veja a importância que nós temos quando nós precisamos olhar muito bem a nossa volta, ao nosso redor, quem é que nós estamos seguindo? Quem são as pessoas que caminham do nosso lado? Quem são aquelas pessoas que nós buscamos, às vezes, fontes de alternativas para resolvermos nossos problemas e acreditar que aquelas pessoas têm realmente o poder de transformar aquele mal que habita dentro de cada um de nós. Então é importante pensar sobre isso, não nos entregarmos para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que dizem que caminham com nós, mas não nos apresentam a solução, não tem a fórmula, não tem o meio, não tem o poder de transformar a nossa dor em alívio. Faça então você a sua observação, não fique seguindo falsos ídolos, não ande atrás de pessoas que prometem e nada fazem, não siga esses que dizem que têm a solução para tudo, cuidado com aqueles que dizem que vão salvar o mundo. Só há um salvador, esse salvador chama-se Jesus Cristo, Yahushua Hamashia, ele é o Senhor, ele é o poder, para ele toda a honra e para ele toda a glória. Por isso devemos dedicar o nosso olhar voltado para o alto, para podermos olhar para aquele que pode nos transformar, aquele que pode tocar a nossa vida com o olhar nosso, de nossa fé, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da vontade que temos e necessitamos e precisamos de transformar a nossa vida. São muitos os barulhos do mundo, mas somente ele tem esse poder de nos trazer o silêncio chamado paz. Muito obrigado a você que faz parte do canal, novamente estou aqui improvisado, mas precisava trazer essa mensagem de fé, de força e de esperança para você, ou para tantos, ou para mim, que muitas vezes busquei solução no humano, mas o humano é falho, precisamos buscar o divino, ele sim nos mostrará o caminho, ele sim tem toda a verdade que precisamos seguir, e é ele que nós precisamos seguir, porque ele vai transformar a nossa vida, fazer com que a nossa vida se transforme e seja cada vez melhor. Muito obrigado, fiquem na paz.